Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez, sem saber o que fazer com aquela garrafa plástica, fica não miga que tem muitas ideias. Olha esse tutorial de hoje, tá muito legal. Bora comigo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar também. Beijo! Então gente, eu vou usar essa garrafinha aqui. Ela é de água sanitária. Tcharam! Já fiz a demarcação onde eu vou recortar. Muito fácil de cortar. Olha que rapidinho. Então gente, agora a gente vai se embora para a decoração, que é bem facinho também, tá bom? Só que antes eu vou fazer ainda um outro corte, onde a gente vai colocar o nosso rolinho de papel higiênico. É bem facinho. Eu vou deixar dois dedos para baixo e vou fazer uma linha reta. E vou fazer, aliás, uma linha dupla, reta. E vou recortar nessa linha. Tcharam! Já recortei. Então agora eu vou simplesmente limpar minha garrafinha. Já limpei, tirei toda aquela... aquela... a tinta da caneta. Agora sim, partiu a decoração. Eu vou usar um papel guardanapo, mas você pode estar pintando e fazendo o que você achar legal, tá? Então eu passei a cola diluída e vou acrescentando o guardanapo. Ó, então eu já passei o meu guardanapo em toda a garrafa. Somente nas partes onde eu achei que deveria ficar, ia ficar legal. Agora eu estou tirando o excesso de guardanapo com a ajuda de uma lixa. Essa partezinha aí também a gente vai tirar da mesma forma que eu tirei as outras partes, tá bom? Agora sim, a nossa garrafinha está quase prontinha. Olha que linda que ficou. Eu não coloquei o guardanapo na parte de trás, porque vai ficar sobre a parede. Então eu achei que não ia ficar muito bom. Então agora eu vou colar ainda uma decoraçãozinha, mas é opcional. Eu vou botar uma cieninha sobre toda a volta do meu guardanapo e da minha peça. Então eu já fiz toda a decoração que eu queria. Eu achei que ficou muito legal. Eu não vou botar muita coisa, porque é bem minimalista, apesar de estar bem decorado. Mas para a gente usar em banheiro essas coisas tem que ser realmente minimalista. Então agora eu vou usar a mesma cieninha. Eu vou fazer um furinho ali bem perto da boca. E eu vou guiar o outro furo na mesma direção. Eu estou colocando nessas duas partes, porque são as partes mais duras da garrafa. E onde vai ter uma maior resistência. Então eu furei com a ponta da tesoura. E também coloquei a cieninha por dentro do buraquinho com a pontinha da tesoura. Dei um nó reforçado. E está prontinha a nossa ideia. Olha que fofura que ficou, gente. Super prático e útil. Então meus amores, essa foi mais uma ideia para a gente estar reaproveitando e deixar o nosso banheiro, a nossa cozinha super estilosa. Olha que coisa linda, fofa e super prática também. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui para me ajudar na divulgação, gente. Compartilha também para todo mundo conhecer essa ideia, tá bom? E se você não é inscrito, está chegando agora. Já vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like, tá bom? Beijos, meus amores. Até o nosso próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!